Olá gente, estamos no município de São Domingo, que está localizado no estado de Sergipe e vamos conhecer um pouco dessa cidade, que fica a 75 quilômetros da capital sergitana de Aracaju e que tem aproximadamente 12 mil habitantes. Vamos lá? Vem me segue! Agora de uma forma diferente, né gente? Felizmente a gente está sem a motocicleta, mas a gente vai levando um pouco dos municípios através do nosso transporte e o carro, tá bom? Aqui é a praça de São Domingos, como vocês podem ver, na igreja da Matriz, com os fiéis. Vamos conhecendo um pouquinho de São Domingos. A cidade de São Domingos, ela melhorou muito. Eu estive aqui tem 21 anos. Eu tenho 41 anos, eu estive aqui quando eu tinha 20 anos de idade. E ela deu uma mudada, viu? Nós estamos falando de 21 anos, né? Aí, a garotada trabalhando aí. Vamos lá. Assistente está aqui, é todo vapor filmando. E aqui é a avenida comprida, viu gente? Cidade pequena, né? Apenas 12 mil habitantes. Mas vamos levando um pouquinho de Sergipe aí para o Brasil afora. Pessoal, então é isso aí. São Domingos. É aquela praça, a igreja. É o ponto principal. Essa avenida. E até a próxima. Tudo ao vivo no canal YouTube. Cara a cara com queco. Diretamente de São Domingos. Sergipe para todo o Brasil. Tchau. Tchau.